O que tem mais do vídeo que eu estou trazendo aqui de novo é Dragon Power. Aqui, aquele era um jogo hackeado que eu hackeei e agora eu estou trazendo um jogo sem ser hackeado. Isso daqui vai ser uma nova série que eu falei no último vídeo. Faz tempo que eu postei aquele vídeo. É que eu estou sem ânimo para gravar o vídeo. Então vamos começar aqui o vídeo. Tem um novo código nessa atualização aqui. Amanhã já vai ter outra atualização, então é melhor vocês verem esse vídeo logo. Aí o nome é Dark18. É que parece um H, mas é um K. Ó. É assim que se escreve. Dark. Que é assim. Não é daquele outro jeito que parece um H, mas não é um H, tá? É um K. Então, eu já usei esse código, ó. Dá uns 3.500. 3.500. Eu gastei até uns 2.000 e pouco. Mas eu não consegui no Torneio do Poder de volta. Então vamos aqui. Já mostrei o Corvo, né? Isso aqui. E em algum vídeo eu vou fazer. Tipo, como fazer uma caneta para celular. Não vai ficar tão bonito. Mas serve para usar em celulares. Tipo, para desenhar esses lápis e desenhar no celular. É, eu já joguei um pouquinho aqui. Tipo, aquele lápis que dá para mexer no celular. Eu descobri como fazer. Então vou passar um vídeo algum dia. Aí, fica aguardando. Eu vou trazer esse vídeo. E vou mostrar para vocês. E eu também vou fazer outras séries também. Até que é a primeira série do canal. Vai ter outra série também. Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui do que. Que pontinho essas coisas. De qualquer jogo que eu achar legal. Eu faço uma série. Deixa eu acabar aqui com isso. Você deve estar ouvindo um galo. É, porque ainda é meio dia. Meio dia e um. E acabei com isso. Aí o galo maldito. Aqui. Eu tenho bastante dinheiro. Então eu gasto qualquer coisa. Eu não vou gastar agora. Gastar os meus mais fracos. Peraí. Deixa eu trocar o celular aqui. Deixa eu ver. Troca esse por esse. Que eu consegui ontem. Esse por esse. Que eu quis ter um repetido. E esse por esse. Que eu também consegui. Vai. Ah. Como eu tinha hackeado. Eu consegui ele normal. Agora eu estou usando o gatilho black. Eu já venho sem. Só sei nada. Isso foi bom, né? Deixa eu ver. Que eu posso conferir. Uma coisa aqui. O meu vídeo do canal. Lá no canal antigo. Que era no celular da minha mãe. Eu tinha uns poucos. Uns 30 e poucos de inscritos. 40. E oi. Só vi. O que é que fica a mim? Semi. Lata. 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 Pronto Loco é o 2 2 2 2 é Como que é aqui, eu vou ver Eu já posso ir Evoluo, deixa eu ver Tem o 3, será? Tem o 3 Tem o 4 Sei lá, tem o 4 Aqui Vamos evoluir um pouquinho nesse vídeo Nos próximos vídeos já trago Já trago a gente um pouquinho Vou jogar um pouquinho Eu vou continuar Acabando Brá Brá Gente Entendeu alguma coisa? Vês não entenderam? Entendeu alguma coisa? Não Hum Tchau Tchau E pra conseguir vídeo é muito, muito, muito difícil. Sem comprar o personagem da loja, então já consegue o vídeo na hora. Se eu comprar alguma coisa na loja, eu vou pegar o VIP. Meu Dark, como que é mesmo o nome dele? Isso tá bom. Mas não vou bater agora não. Vou esperar um pouco. Vou fazer uma coisa antes. Esqueci. Esse vídeo vai ficar demorado porque eu esqueci dessa coisa. E aí eu tô fazendo agora que eu vou pegar rápido. Se inscreve, por favor. E deixem mais. Oh, tentação. Fora do normal. Eu só apertar o botão aqui, sem encher nada. História. História. Lá 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 Len... Voyating... Éhh... claro que não! Vergonha de behöver que já tá plantando em� Commerce Chove, 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 Chove. Não vai chover, mais plác shaft fata. vai vai ai começa assim agora aperto uma vez vai ter sozinho ah gastei essa merda à toa vai tirar e colocar no normal mesmo me gastei com merda à toa gastei 200 gemas à toa merda onde tava funcionando? antes de onde tava funcionando? tô meio gripado não é gastei à toa não tá funcionando né vai 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí